Fala galera, beleza? Aqui é o Vinicius e galera é o seguinte, vamos trazer aí mais uma gameplay do Fórmula 1 2021. Hoje, depois de, sei lá, 84 anos, trazendo aqui uma gameplay de evento semanal, né? No caso, estamos aqui na semana do Grande Prêmio da Holanda, então, logicamente, a corrida semanal vai ser, então, em Zandvoort, na Holanda, né? Eu já estou gravando esse vídeo aqui no domingo, depois da corrida. A vitória, né? Que o Verstappen doutrinou praticamente em todo o final de semana, né? Desde a sexta-feira, o Verstappen já estava dominando as ações. E, bom, já tem aí cinco jogadores comigo, né? Dentro da mesma sala. É o mesmo esquema, né? Que vem desde o Fórmula 1 2018, acho que... Não sei se foi 2018 ou 2019 que começou isso aí, mas o esquema é o mesmo, né? Aí vão entrando jogadores online, e se não entrarem outros jogadores, os NPCs vão ficar no lugar. E durante a semana, no caso, né? A gente tem uma semana para fazer os treinos, eu acabei virando um 10897. Ficaram na posição 909 do ranking do evento no Playstation 4. Agora vamos esperar... Vamos esperar... Ah, já acabou o tempo, então... Vão ser cinco jogadores online, e o restante, então, vão ser NPCs. Vamos ver se eu consigo largar pelo menos entre os três primeiros, né? Que é a meta. E aí depois a gente vê o que dá para fazer. Se dá para ganhar a corrida... Enfim. Opa, olha aí. Estou largando, então, na pole position. Estou com o pneu médio. Então, vamos aqui, ó, carregar o setupzinho de Zandvoort. Já está aqui, ó. O setup que eu construí... É... Na época do breaking point. Na época não, né? Porque eu ainda não terminei... O breaking point, né? Tem que terminar o breaking point ainda. Então, vou largar na pole position. Vou focar na largada. Show! Opa, alguém já rodou? Tem que agora tomar cuidado, né? Essas curvas acentuadas. Tô abrindo, hein, pro segundo colocado. Vamos lá. Corrida de 25% e, diferentemente do que eu fazia, lá na época do Fórmula 1 2019, 2020, Dessa vez eu vou mostrar a corrida inteirinha pra vocês na íntegra, né? Todos os 25%, no caso, as 18 voltas. Aí, vamos passando aqui na curva oval, que foi rebatizada com a curva do nome do Arion Lendrack. Ainda não aprendi a falar o nome dele direito, né? Arion Lendrack. Acho que é assim que se fala, né? O holandês voador da Fórmula Índia nos anos 90, né? O holandês é esse que ganhou as 500 milhas de Indianápolis em 1996. O primeiro grande piloto da Holanda, né? Victor Vries. Aliás, vale até a curiosidade, né? Eu tô gravando o vídeo no domingo, pode ser que eu esteja postando esse vídeo já na segunda-feira ou na terça-feira. Pode ser aí, por exemplo, que o George Russell já tenha assinado a Mercedes oficialmente, né? Pra correr na próxima temporada. Inclusive, no dia de hoje, domingo, que eu tô gravando esse vídeo aqui, o... o Nico Rosberg, ele disse que uma equipe do Netflix foi chamada às pressas pela Mercedes pra filmar o George Russell assinando o seu contrato com a Mercedes no ano que vem. Então... Pode ser também que o Bottas finalmente tenha oficializado a sua transferência pra... pra Alfa Romeo. E aí, sobre o seu companheiro de equipe fica a dúvida se o Giovinazzi fica, se vem o Nick Debris, se vem o Albon, ou se... a Ferrari finalmente vai conseguir encaixar o Mick Schumacher pra correr ao lado do Bottas na Alfa Romeo. O Giovinazzi classificou muito bem, né? Mas na corrida a Alfa Romeo acabou pecando na estratégia do Giovinazzi. E... E... Enquanto ao Púbica, né? Púbica que correu aí na Holanda no lugar do Raikon que testou positivo com o coronavírus. O Púbica mandou bem até disse no rádio que esse era o primeiro carro que desde 2010 ele tinha alguma coisa pra extrair. Então o Púbica mandou muito bem. Enfim, ó. Tô vendo muitas rodadas, né? Eu já joguei há 15 anos de voortim online outras vezes e jogando com o setup nessas curvas aqui mais acentuadas tem que tomar muito cuidado porque o carro puxa muito ou pra direita ou pra esquerda, né? Dependendo da curva essa aqui por exemplo é pra esquerda o carro pode puxar muito pra esquerda aquela curva 3 que os pilotos estavam fazendo por fora durante o final de semana de corrida ela puxa muito pra direita então tem que tomar muito cuidado principalmente depois que o pneu tiver desgastado ó, já teve dois abandonos agora vem o abandono de um NPC esses outros jogadores online ainda estão aí né? que eram cinco né? o quarto de um grid ó, já fiz a curva 3 e aí vamos seguindo aqui ó sempre tomando cuidado pra não rodar você dá o carro puxa muito ali o carro do Santiago Moreno acerte seu PMF para uma nova opção de estratégia por quê? é entendido ah, só pra retardar o pit stop né? fiz parar na volta 9 que é exatamente a metade dessa corrida aqui parar na volta 10 eu tô usando o ERS agora vou economizando queria muito saber se os outros jogadores online ainda estão aí com a treza ó sempre fazendo mais aberta pra sair mais lançada nessa reta para falando sobre a corrida em si era aquilo que se esperava né? e é aquilo também pra quem acompanha a série os jogos de Fórmula 1 aqui no YouTube não só no meu canal mas em outros canais também pra quem joga mas não grava vídeo né? que com esses carros atuais seria difícil pra passar né? mas ainda assim Sérgio Pérez Vettel Alonso que são os 3 ali que lideram aquele campeonato paralelo de de mais ultrapassagem durante um ano eles foram ali conseguiram né? ultrapassar Latif também conseguiu ultrapassar o Mazemin agora quem sabe né? no ano que vem com os carros menores quem sabe a expectativa de ultrapassagem é que melhora até mesmo por exemplo em Mônaco na Umbria sabe né? só que eu economizando o ERS porque aí quando eu fizer meu pit stop avisa o pit stop o carro parou ali bandeira amarela alguém saiu da pista sua frente tem uma bandeira amarela a frente a pista está liberada bandeira verde a bateu olha só vou pegar aqui roda chegando na hora da parada você vai de pneus macios agora falando mais sobre essa semana semana de grande prêmio da Itália em Monza quem sabe a expectativa de finalmente a McLaren tirar aí o seu longo de quase nove anos sem vitória da McLaren na Fórmula 1 quem sabe o Lando Norris vai pra Monza como grande favorito não só pra cravar a pole position na sexta-feira mas como pra vencer a classificação de sprint no sábado e aí o principal a corrida no domingo e aí a Red Bull e a Mercedes brigando ali pra ser cima da força porque a McLaren tem um carro muito bom de reta vocês já viram isso em Spa o Lando Norris estava dominando o treino de classificação até ele bater lá no início do T3 quando a pista estava muito molhada o Lando Norris encarou ao Rush com tudo e bateu e claro né sem contar que no ano passado no ano passado a McLaren quase ganhou a corrida mesmo quando a corrida ainda estava em condições normais antes ali do acidente do Leclerc na parabólica o Carlos Sainz estava ali em segundo e pertinho do Hamilton né antes da bandeira vermelha e aí depois né o da bandeira vermelha com aquela enrolação toda e aquela vitória histórica do Pierre Gasly em Monza no ano passado a expectativa desse ano é que se a McLaren no ano passado já fez o que fez em Monza com o motor Renault imagina nesse ano que ela está usando o motor e ela está usando o motor Mercedes é assim sexta-feira todo mundo vai às cegas só quem sabe aí o Lando Noves já não fiz daí a pole position para a corrida a classificação sprint no sábado né sempre bom lembrar que a classificação sprint modifica os horários na sexta-feira e no sábado se eu não me engano o treino de classificação aliás o treino livre treino livre na sexta-feira vai ser nove e meia da manhã e a classificação vai ser a uma da tarde sei que a classificação sprint vai ser meio dia e meia no horário aqui do Brasil os NPCs aí já estão parando e logicamente né estou torcendo para a McLaren tirar aí esse longo Jesus de vitória está merecendo o segundo colocado já fazendo seu pit stop tem jogador online aí olha lá está na quarta posição assim como a Red Bull fez hoje quando o Hamilton parava na volta seguinte o Verstappen parava tentando fazer o undercut eu vou marcar o segundo colocado ali vou parar também a minha intenção era parar bem no finalzinho mesmo bem no finalzinho mesmo para completar meu heart trick quase parando e o meu box é o último aí é uma boa liberar liberar fim da estratégia de pit stops leve esses pneus até o fim agora opa olha lá tá aqui é a zebra quase que eu vou quase que eu vou agora é só tomar cuidado mesmo com as pulas acentuadas manter esse ritmo aí para ganhar corrida já estou arroxeando os setores sem mesmo fazer uma volta rápida estou na volta de saída do box ae que eu vou de saída que eu vou Dei uma pisadinha na caixa de brita. Mesmo errando eu acabei gravando a melhor volta da corrida. Agora sim o erro. Olha lá, outro jogador online já sumiu dali a terceira posição. Tem combustível para cerca de 5 voltas. Plagerei um pouquinho ali. Plagerei um pouquinho. Tanto que eu excedi o limite de pista. Então vamos economizar aqui o... O DRS. E aí nas últimas voltas... Eu acho que eu consigo chegar ali mais retardatário. Pra poder abrir... O DRS. E aí ter a chance de melhorar o tempo... Da minha volta. Quem sabe virá na casa de 1 em 11. O meu ritmo é muito bom. Segundo colocado está fazendo de tudo para acompanhar. O DRS. 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 e quem ganhou a última corrida antes das 500 milhas desse ano lá no traçado misto de indianápolis inclusive é tirando o coxinho da gente ver a primeira vitória do roman grogian na índia e de bris campeão da fórmula ele é o primeiro holandês campeão mundial de monoposto e aí a gente está nessa expectativa do link de bris finalmente e a sua merecida chance na fórmula 1 mas ainda sem saber aonde que ele vai correr se ele vem correr na alfa ou na unidas né até o momento que eu tô gravando esse vídeo né em combustível para cerca de três voltas até o momento que eu tô gravando esse vídeo aqui no domingo de tarde é nada definido ainda sobre o futuro do link de bris mas certamente quando a gente já tiver postando esse vídeo aí vocês que estão assistindo já pode ter uma ideia do que vai ser a vida do link de bris em 2022 ali é o npc do flávio de ebis e aí 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 essa é só a última volta a última volta da corrida a ponta a ponta a ponta e vamos aí tentar virar na casa de um e onze né e aí 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 o DRS a meu favor lá na curva do área um endato e aí e aí e aí Olha aí o rádio Pegaram essa referência aí? Mark Webber, grande prêmio da Inglaterra de 2010 Nada mal para o segundo piloto Olha só isso Eita Olha aí Outro jogador online da sala Vamos ver esse final de corrida dele aí A IF total Lá naquela curva acentuada Final do primeiro setor, início do segundo Ele acho que pisou ali na zebra Naquela zebra alta, o carro, o assoalho Deve ter raspado ali na zebra E aí ele perdeu o controle do carro Quando ele voltou para cima do NPC do Alex Murray Deu no que deu Ele acabou batendo Só falta ele terminar a corrida Ele estava indo para o pote Os outros jogadores online já meteram o pé E aí ele vai terminando a corrida E eu já Terminando a volta da vitória Olha ele aí Olha aí Olha aí na última volta E ele ainda foi eleito piloto do dia Ela largou lá atrás E chegou em décimo primeiro Sendo que ele poderia ser terceiro Já saiu da sala Voltando com tudo Tá aí Voltando com tudo Ganhando corrida Que é o mais importante O carinha ali Que chegou atrás de mim É o italiano Também usando o avatar do Calisto Calabrese Assim como eu também já uso Eu não vou encerrar o vídeo por aqui Que eu quero ver Que posição eu fiquei no rank Olha aí Cofi com dois objetivos Do passe do pote Ainda acho que eu consigo Chegar no nível 4 De prestígio Então tá aí A minha vitória Bati o italiano No quesito de melhor volta Por 40 milésimos E o piloto que bateu O outro jogador online Que terminou a corrida Ele é holandês Ou seja Estava correndo em casa Somei aí Então 322.677 pontos E aí Antes aqui De encerrar o vídeo Vou mostrar Pra vocês Que posição Acabei ficando No rank do evento No Playstation 4 Vamos ver aqui Tá carregando Vamos ver aqui No Fórmula 1 Segue aí Nas redes sociais Como sempre Tá tudo aí Na descrição Muito obrigado Pelo acesso E até o próximo vídeo